Pode tocar 4GB, o tráfico de drogas lá na praia, bora Ele sabe sim, ele tava todo envergonhado Deixa eu botar aqui, ó, a barca aqui, família Aí, ó Tático 90, pô Eita porra, ó, o perigo aí, ó Ó o perigo aí Hum, essa moto aí, hein É, sacado É só da frente, né Não, ele vai traficar ainda, pô Vai, acho que ele nem viu nós, se liga Não, viu nada, viu nada, viu nada Pode ir, não, pode ir, isso, boa Ó, já fatia aqui, já vai ser 5 barra 5 Ó o carro ali, ó Defora um Italy GTO a vermelha Ele deu o que nós achamos a gente mais cedo, hein Que legal Seja de novo, pô E aí, Sérgio, tranquilo? Tranquilo? Boa, carrão, hein, parabéns, hein Valeu Vou te falar com isso aí, tem um tanto de gente vendendo Foi tudo pra lá, ó Pra trás ali Só cuidado que aqui não pode carro de civil, viu cidadão É só pela via pública Pode não, só moto É Não, nem moto, aqui é uma orla onde a pessoa faz caminhada Ah, tá Mas foi tudo pro pierre lá, foi umas 3 motos Tranquilo Precoupou um IDX Chegou um informe aí pra nós Que esse cara aí era Charlie, tava fazendo investigação, sei lá E aí, o Max vem de 25 com Corolla Cross Tem um patrulhamento pela 2ª C Alpha, possível Então no local que a PK e a Vila Edge O cara pegou em meio tão no rádio esse Aproveitando a falácia, tem algum tamanho aberto? Aproveitando a falácia Tá, 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 Daniel Tá lá, o Bongo lá, tá, 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 tá Vendeu aqui, ó Vendeu aqui, ó Vendeu aqui, ó Vendeu aqui, ó Vem, 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 vem Ah, ele tá ali vermelho, ó. Lá, 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 volta, volta. Ele voltou? Não, não, ele tá parado ali, ó. Aí, aí, ó. Tem a moto também. Volta na moto lá. Hã? Bora, filho. O quê? Pra parar? Pô, eu sou bandido não, pô. Tá com essa porrinha e corre, hein, velho. Pô, piloto de Barapiranga, do Itam e GTO. Final de atacamento. 4, 6, 4. O Itam e Zicão é vermelho. Pela Barapiranga, sentindo o cimitério. Que sério? Até ir roletando sem alteração, pô, pô. Dentro do cimitério. Até pela Rio Branco, pô. E no sentido Life Ranger, que é sério? Até ir roletando sem alteração pela Rio Branco, pô. QTA esquerda, Avenida Atlântica. Pela altura da construção da Avenida Atlântica, que é sério? No sentido Shopping. Até ir roletando, pô, pô. Dentro da Rua Cuba, ó. Até pela Vila Madalena, que é sério? QTA esquerda, Alameda Tietê, pô, pô. Até ir roletando pela Rua Alameda Tietê, pô. Até ir roletando pela Rua Alameda Tietê, pô. Sentindo o... Glambariano, que é sério? Que é a esquerda. Ou pelo lado da Igrejinha, pô. Sentindo com os anteriores, que é sério? Até ir roletando, pô, pô. Pela Rio Branco, que é sério? Tá o cimitério... O cimitério... Vila Alameda Tietê, pô. Tá pela altura do Shopping. Que é a esquerda. Vai sair Avenida Atlântica, pô. Travessal Avenida Atlântica, é um mantém subida, não é sensível, pô. Sentido Paulista, pô. Sentido Paulista, pô. Não tem roletando, pô. Vai sair Boi, vai sair Boi, vai sair Boi. Tá indo pra frente. Tô assistindo um galho, tá pela Paulista, sentido central, pô. Tá passando a frente central, não é um momento. Porque é a direita, a rua central, pô. Tá descendo o sentido central, pô. Não tem roletando, pô. Tá pegando o mesmo estado, pô. É um estúdio, pô. Não tem roleta alcançamento Bem, meio doelinho do Prado, que ia sair. Um estúdio, pô. Pettá direita, é o meio do quadrado, que ia sair pelos o dois... Que a interpretação das rot спокойhães... Tá passandoUp là, não é um time lá. Não tem roleta lá. Que launches. Vai sair motõesyncras, pô. Cocaineais,路in. Tem roleta, pô. Tem roleta. A direita é no meio do chino Passando pelo posto de água lima do chino Aí no sentido do back dance Erro leotano, botar pelo museu Ele tem a esquerda 9 de julho Ele dá novamente pela Oscar Lewis A competição de visual aumentando da equipe consegue É muito no GTO vermelho, final do capamento oitavo, quarto, sexto, quarto e sexto, botão